Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react. Esse vídeo tá muito interessante, porque estavam se falando aí que o Musk tinha desistido de bater de frente com o poderoso chefão, né? Mas não, pessoal. Tem algo por trás disso. Recomendo vocês assistirem esse vídeo até o final pra entender bem melhor que jornalistas vão explicar de uma maneira em que a gente consegue entender. É uma tese que eu já tenho, né? Sobre questão de canal no YouTube, essas coisas de internet, sobre algoritmo. Você que ainda não é apoiador da Revista Oeste e pode, não vai pesar pra você, chama eles lá. O processo é bem tranquilo, né? Muita gente não consegue mexer na internet, quer assinar, mas não consegue. Chama lá no Zap, que é bem de boa. O deputado federal Gustavo Geyer afirmou, após conversa por telefone com Elon Musk, que seria falsa a narrativa de que o bilionário, dono da rede X, teria desistido de defender a liberdade de expressão no Brasil ao seguir determinações do ministro Alexandre de Moraes. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um difunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra difunto. E não faria sentido tentar resgatar um difunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial, começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então, não haveria mais porquê. E ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Se não, morre. Então, ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente. Até porque, mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Pois é, Piotr, a gente tem discutido isso acompanhado de perto. O fato é que Elon Musk decidiu cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Já pagou as multas, bloqueou alguns perfis que foram indicados, ordenados, melhor dizendo, pelo ministro Moraes. E deve indicar um representante legal muito em breve. O ministro deu 24 horas, que deve finalizar na noite de hoje. Já contratou um escritório brasileiro. Isso deve ocorrer aí nas próximas horas. Muita gente entendeu aí como um recuo do dono da rede X. E agora a gente tem esse relato do deputado Gustavo Gair, que teria conversado aí com Elon Musk por telefone. Bom, então vamos só ajustar uma expressão, talvez. O Elon Musk estaria agora cumprindo ordens da justiça brasileira, porque as decisões do ministro Alexandre de Moraes passaram pela primeira turma. Em que pese o fato do absurdo de ser contra a liberdade de expressão, contra a Constituição. Bom, tudo isso a gente já falou. Mas aí nós temos qual seria a alternativa para Elon Musk numa situação como essa, para a volta do X. Porque imaginar que a justiça brasileira vá voltar atrás e dizer assim, nada disso que eu fiz, em que pese o fato de que sim, todos nós entendemos e todo mundo está vendo como as coisas estão acontecendo, todo esse ativismo do Supremo em um ativismo não só sobre os outros poderes, como também um ativismo contra a Constituição. Os direitos fundamentais da Constituição. Bom, nós sabemos disso. Fato é que nós não temos hoje uma rede funcionando no Brasil. E mais que isso, temos a espada da justiça no pescoço de cada um, na cabeça, para cortar a cabeça, se você fizer, tanto que já tem, de novo, o que é outro absurdo, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para a Polícia Federal investigar quem usou o X durante a proibição. Como se isso fosse um crime. Pode ser uma desobediência adiante, mas esse crime todo, para pagamento de 50 mil, ontem o Augusto comentava aqui, como é que ele chega nesse valor? Por que 5 milhões, 5... Bom, ninguém sabe. Por que você não está tipificado na lei? Qual é o argumento? Por que quando você tem uma punição em determinados casos, ah, é de 5 a 10 salários mínimos, até 10 salários mínimos, e aí o juiz vai lá e arbitra. Não, neste caso é menos grave, só 2 salários mínimos, 5 milhões. O caso do PL, se lembra, foi 22 milhões, que é o número do partido. Não é coincidência, convenhamos. Mas, enfim, o que talvez tenha havido, e eu vou só reafirmar o que eu disse aqui na semana, ontem, inclusive, é que isso parece claramente um acordo mediado por advogados. O escritório contratado aqui no Brasil disse, olha, a situação no Brasil é essa, estamos, sim, sob uma ditadura. Estou imaginando que essa foi a conversa do grupo de advogados com o cliente. No caso, o Elon Musk e o X. E vivemos hoje numa ditadura no Brasil. Ponto. Isso é ponto pacífico. Não há mais devido processo legal. O que a gente pode tentar buscar é um acordo. Um acordo de saída para que o X volte. E o que é inegociável para o Supremo, neste caso, já não é mais só o Alexandre, é o Supremo, vamos aumentar essa responsabilização aí, é que, olha, tem que derrubar determinados perfis, porque o Supremo acha que aquilo é ofensivo. Não é dentro da lógica da liberdade de expressão. Mas, enfim, voltando ao termo da realidade que está posta. É também que tem que ter um representante legal. O que eu suponho que talvez esse acordo tenha sido feito com o Supremo é não vai prender, porque o risco era esse, só tirou o representante do Brasil, porque havia risco de uma prisão completamente arbitrária, e sabe-se lá como é que seria solto esse representante do X. Então, isso e a volta da plataforma. Como agora, tudo isso só se confirma se a plataforma voltar. É rápido. Se não voltar, bom, aí é um acordo de um lado só. Alexandre, estou curiosa para ouvi-lo aí, a sua análise sobre essa semana. Tiveram vários desdobramentos aí desse episódio envolvendo Elon Musk, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, Elon Musk decidiu acatar as ordens da primeira turma da justiça brasileira, deve indicar o representante legal aqui no Brasil para a rede em breve. E aí, nessa conversa, chama atenção, o Gair fala que ele disse temporariamente, vamos acatar aí as ordens do ministro Moraes, que ele entendeu que é melhor ter o X funcionando no Brasil ainda que com algumas restrições do que nós ficarmos sem a plataforma, que é uma plataforma importante aí para o debate político. Bom, vamos direto ao assunto, deixando de lado os eufemismos. Se tornou um empate pessoal entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. E Moraes ganhou. Porque Musk, embora tenha dito que não ia cumprir, que não podia bloquear fulano, 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 porque isso contraria a lei brasileira, que não podia bloquear ninguém porque, afinal, contraria a Constituição brasileira, vai bloquear, ou já bloqueou, pagou a multa, bloqueou para voltar. Qual era, não sei se foi com os advogados ou não, mas qual era a perspectiva disso tudo? Elon Musk deve ter pensado, vale a pena ficar fora do Brasil? 22 milhões de seguidores atendendo a 22... Vale a pena, fico fora do Brasil se continuar essa briga. Ou eu cumpro e volto ao Brasil. E aí ele pode usar o argumento de que eu volto, poder dar liberdade de expressão a 22 milhões de brasileiros que têm essa forma de se comunicar, e interagir, para usar um termo... Acho que foi isso que aconteceu. E com repercussão mundial, houve desgaste para o Brasil, houve a posição da Casa Branca, houve a posição no Parlamento Europeu, o Brasil sendo citado como exemplo de país que não respeita a liberdade de expressão. E tem essa história aí da multa também. A pessoa que não está no litígio. A pessoa é vítima do bloqueio. Ela, como vítima de um bloqueio, vai procurar a saída. Agora mesmo, no início do programa, eu estava num equipamento que não funcionou, eu fui para outro equipamento para continuar conversando com vocês. Então, no fundo, repetindo, muita gente não gostou que acontecesse. Morais venceu esse round com Musk. Augusto. Olha, é importante você ter como aliado na luta pela restauração constitucional do país. É só isso que a gente exige e parece tanto. que o Brasil volte a ser uma democracia. É importante ter ao lado um empresário poderoso como o Elon Musk. Todo aliado que seja bem-vindo neste momento aí, a não ser os que pioram a nossa vida ainda. Tem apoio que você... Melhor não ter. Bom, mas não será nenhum apoio, São Engenheiro, que vai decidir essa briga em nosso favor. Eu vou insistir por aí. É um problema a ser resolvido pelo povo brasileiro. E não estou falando em... Não estou repetindo platitudes aqui, nem obviedades. O povo brasileiro tem que pressionar os seus representantes legais porque nós já vimos o que aconteceu com uma pressão em seu começo. Os... já... falam claramente no Congresso em impeachment. Há pedidos de impeachment com assinaturas dos brasileiros e há movimentação em favor do impeachment no próprio Congresso. Os deputados da oposição acordaram. Senadores, mais senadores, agora perderam o medo ou descobriram que não serão reeleitos. Vão se perder na vida pública e se não vocalizarem os desejos do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro, a ampla maioria é ostensivamente contrária ao que faz o Supremo Tribunal Federal. Qualquer político principiante descobre que o povo está a favor. Porque nada como a rua. Repito, se passar um ministro pela rua e for reconhecido, ele não será tratado com respeito. Não estou incitando a violência, não estou pregando nada, estou fazendo uma constatação, tanto que eles não saem de casa. Quando alguém, a gente circula por tudo quanto é restaurante. Nós somos frequentemente saudados por algum dos presentes. Nunca foi, nós aqui, posso falar em nome de vocês, nunca fomos insultados. E por quê? Porque não tem, todo mundo ama nada disso. Tem gente que não gosta ou que odeia o que falamos. Eles têm medo da reação da mesa ao lado num restaurante ou da pessoa ao lado se for numa rua. Porque a esquerda também sabe que é minoritária e que desempenha um papel impopular. então não é para a gente ficar triste demais com os movimentos do Elon Musk que não sabemos a que ponto ele pretende chegar. Repito o que disse ontem. Eu só vou opinar sobre isso quando se chegar a algum desfecho. Mas é muito natural, por exemplo, que o Elon Musk não se sinta o Glenn Grendel voltando a ele não se sinta tão animado fazendo uma série de reportagens se o próprio jornal que as publica esconde. Esconde a revelação. Aqui nós celebramos a descoberta dos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes e sua turma nos dois tribunais. A a a a folha dava manchetes tímidas medrosas ou covardes. O jornal escondia o seu furo como fez o Globo. Aliás, os jornais estão trabalhando para nós. Agradeço outra vez. Eles descobrem e nós damos como se fosse furo. Continuem assim que assim vocês apressam o suicídio. Resumindo essa briga é nossa é preciso haver uma campanha pela anistia. Já existe o germe. Já já estão dadas as condições para que isso comece. É hora de os deputados e senadores da oposição organizarem a reação que será vencedora. E o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski comparou o caso do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e de Elon Musk com a atuação dos Estados Unidos em relação ao funcionamento do TikTok no país. A declaração foi dada hoje num evento em São Paulo. Abre aspas. esse mesmo braço de ferro que os Estados Unidos estão travando com o TikTok, nós agora no STF, Alexandre de Moraes atesta, está travando com o X do Elon Musk que supostamente estaria a serviço de grupos de extrema direita interferindo na política interna de muitos países para divulgar essa ideologia extremista. Fecha aspas. Lewandowski classificou como intolerável o pedido de congressistas dos Estados Unidos para barrar a entrada de ministros do STF em território americano depois dos embates entre Alexandre de Moraes e o dono do X Elon Musk. Abre aspas. as plataformas precisam obedecer as leis do país. Se querem funcionar no país tem que obedecer tem que estar enquadradas no ordenamento legal do país senão não podem funcionar. Então a ameaça de cassação de vistos ou de proibição de entrada é absolutamente intolerável. Fecha aspas. Ana quero te ouvir porque tem dois pontos aqui. Primeira questão da comparação da rede X com o TikTok que você já explicou na semana passada mas acho que vale voltar ao assunto porque tem é preciso esclarecer essa questão que há muita diferença. E a outra é o ministro Lewandowski criticando possíveis sanções ao Brasil que nós também comentamos a entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal em razão às restrições à liberdade que estamos enfrentando nos últimos meses. Bom pessoal é isso aí né é isso aí será que vamos ver uma luz alguma coisa no final de tudo isso cara porque vamos lá na época do Barbudinho da dona Dilma e etc mesmo com eles com as garras já no país eles conseguiram perder né acharam que eles acharam que democraticamente eles iam continuar para sempre pelo menos é o que aconteceu né que eles vinham vinham fazendo aí dessa vez viram que não ia conseguir ficar não ia conseguir tirar o o o bolso e de repente fizeram tudo que foi feito né todo mundo viu que foi feito na cara dura na cara de pau não pode falar isso não pode fazer aquilo não pode fazer live não pode isso não pode aquilo teve negócio das inserções não pode falar que o Barbudinho é amigo do ditador não pode falar que o Barbudinho é bandido e todo mundo viu que foi feito aí um lado podia falar tudo o outro lado não podia falar nada um lado tava com um pontinho aqui pra fazer as melhores perguntas né é fazer as perguntas melhores pra pra conduzir o negócio muito bem que a gente viu né num vídeo tinha um negocinho aqui no ouvido do Barbudinho e os caras falam que o Barbudinho mesmo fala que eu tirei ele de lá porque ele é o mal isso mal aquilo mal o outro eu vou mostrar pra ele que quem tá com a máquina pública na mão não perde será Barbudinho é se for pra fazer do jeito que está sendo feito realmente é difícil perder né bolou bolou bolando olou tamo 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 bem de mim fale bem de mim fale bem de mim mas rapaz o negócio tá feio aí tá tudo indo de mal a pior como que a gente vai falar bem não o povo gosta de de ver notícia boa se tiver falando bem eles vão falar que estão comendo picanha que realmente é o que acontece pra mim cara piorou assim as coisas o preço das coisas né não que piorou a vida né mas o preço das coisas porque assim eu falo que se tiver saúde se tiver comendo bebendo conseguindo pagar as contas né graças a Deus mas que aumentou a dificuldade pra mim deu um nível umas três vezes mais aí né aumentou muito as coisas muito 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 o que que o barbudinho faz ele vai ali ó ah o leite era sete põe no leite tanto ele é estrategista ele vai na coisa que as pessoas mais consome e pega isso e joga em outras coisas joga em outras coisas aí a massa mesmo acaba tendo uma percepção de que não porque não entende que o que tá 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 pagando cinco no leite que era sete eu acho né eu acho que era sete oito sei lá esse dois três reais tá indo em outra coisa e a pessoa acaba não percebendo é o que eu vejo na internet a leite aqui era sete agora tá tanto aí tem uns canalha também que fala que a gasolina era doze agora tá ser gasolina tá o mesmo preço seis e pouco né chegou a época do bolso chegou a ser cinco cinco e pouco gasolina em alguns lugares tá sete e pouco o cara vem falar que na época do bolso os cinquenta reais eu ia colocava aqui nem meiava o tanque agora os cinquenta reais eu encho o tanque da moto de doze litros por cinquenta reais deixa eu até fazer o o um negócio aqui cálculo aqui pra ver como é que é esse negócio olha só como que o cara é canalha a gasolina é seis e pouco cinquenta reais não enche o tanque pra encher o tanque é mais de mais de setenta reais tá vendo como que é mentiroso os caras canalha oh dá raiva tá nojo tá nojo